O visual do complexo Lagunar-Mundaú é de encher os olhos. A vida nativa, brisa suave e um ecossistema que precisa ser preservado. A temporada de turismo é a melhor dos últimos anos. Empresas oferecem passeios por nove ilhas da Lagunar-Mundaú. Seria perfeito se fosse organizado. O custo do passeio é de 40 reais. Intermediários são acusados de exploração abusiva. Este garçom confirma. Você intermedia esse passeio? Não, aqui todo mundo pega passeio. O pessoal chega, a gente pega, embarca aqui, sai de manhã às 9h30, volta a 1h30, volta a 1h30, volta no pôr do sol, 5h15, 5h30. Quanto é o passeio por cabelo? 40 por pessoa, já com a entrada na Ilha Carlito. Que ilha é essa? A Ilha Carlito é um ponto de apoio do barco. A parada antigamente era na Prainha, não tem mais a Prainha, então é essa Ilha Carlito que dá o apoio do passeio. E por que cada um cobra um preço? Você é 40, tem gente cobrando 60, 45? Aí é complicado. Cada um cobra um preço, são atravessadores, aí fica complicado. Agora o nosso preço aqui é esse preço determinado. Vocês precisavam organizar isso aqui? Com certeza, com certeza. Atrapalha o turismo, atrapalha todo mundo. No passeio feito em Catamarãs, alguns intermediários prometem visuais de botos que não existem neste Complexo Laguná. E cobram até 200 reais com a inclusão de almoço. A nossa equipe se infiltra entre os turistas e embarca. Paga o preço mínimo de 40 reais, que dá direito ao percurso das nove ilhas, duas paradas, água mineral e frutas. Mais de 100 pessoas. A tripulação garante que há coletes para todos. As frutas vêm em quantidade insuficiente. A água mineral é quente. Mas o visual compensa e chama a atenção. 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 Os turistas caminham entre pequenas dunas da ilha de Santa Rita e veem a beleza do encontro do mar com a laguna. Bonito, diferente, o pessoal é muito receptivo, é muito agradável. O trajeto antes era outro, lembra o repórter fotográfico da nossa equipe. Esse era um lugar inacessível, Feitosa? Ele só era acessado aqui por pescadores, né? Pessoas que vinham pescar, ficar finais de semana aqui acampando e pescando, porque o canal, ele passava direto ali em direção à Barra Nova e a prainha, os catamarães aportavam lá na prainha, por ali. Mas como a maré, a natureza fechou o canal lá, então o acesso da Lagoa Mundau ao mar agora se dá através dessa passagem aqui, que por sinal, é muito assoreada. Quer dizer que essa é a prova do assoreamento de toda essa região, a ocupação desordenada na região de Maceió? Principalmente da Foz da Mundau, está totalmente assoreada. Isso aqui você dá para ver plenamente e aqui que está o assoreamento é grande. A viagem continua. Mansões tomam conta de antigos manguezais. Na outra margem, o lixo. A embarcação desliza entre croas e armadilhas de pesca. Nos pontos de perigo, não tem nenhuma sinalização para orientar os navegadores. As pequenas ilhas são avistadas. Elas guardam histórias do crescimento urbano de Maceió e Marechal Deodoro. Aqui, uma das poucas habitadas. Quase todas foram compradas por empresários. Chegamos ao segundo porto sem ver nenhum bolo. Estamos na segunda parada. A Ilha Carlitos, que há 20 anos atrás, aqui era conhecida como a Ilha do Seu Irineu. Um homem que foi casado com três mulheres, mas histórias com muitas mulheres. Quem entende é quem domina esse assunto. Que história é essa aí? Rapaz, isso aí é... O pessoal diz que o Seu Irineu, realmente a história verídica, o Seu Irineu era casado com três irmãs. Agora ele só tinha uma sogra, né? Tinha 22 filhos, 34 netos. Morava aqui com as três mulheres nessa ilha. Quer dizer que a felicidade dele era ter três mulheres e somente uma sogra? Uma sogra. É, o bicho era bom. Isso é uma felicidade por quê? Rapaz, eu... Três sogras é demais? É, três sogras é demais, cara. Você tem quantas? Eu só tenho uma. Aqui um ponto de exploração de turistas. Para entrar na Ilha Carlitos, a antiga ilha do Seu Irineu, cada pessoa paga entre 10 e 15 reais. E pode usar banheiros e banhos de piscina grátis. Os preços de refrigerantes, outras bebidas, petiscos e almoço são caros. Mesmo assim, o movimento não para. Novos empregados foram contratados. Por que é legal trabalhar aqui no meio, do nada, numa ilha? Olha a natureza ao redor. Tudo perfeito. A perfeição que Deus criou. Então é perfeito. Não dá nem vontade de sair. De forma alguma. Entorpecidos com a beleza e as histórias, os turistas desfrutam do banho de água doce. Tá muito difícil aí? Tá difícil a vida. Tá complicada. Você veio de onde? Eu vim de Recife. E saiu de Recife para Maceió. Qual a diferença? Então, como eu já estou acostumada com as praias de Recife, eu vim mudar de áreas, né? Conhecer um pouquinho mais o Nordeste Brasileiro e Maceió arrasa. A Pajussara é linda. Nove ilhas. Cansa? Um pouquinho, mas é prazeroso. Então, vale a pena. Quer dizer, você já visitou aí umas cinco ou seis ilhas, né? E agora para nessa. O que tem essa de diferente? O que é legal aqui? É muito divertida. Maravilhosa. As crianças estão adorando. Tem brinquedos, tem piscina e tem ao redor o estuário. Você vem de onde? Eu vim de Salvador. Vim de Salvador. Cheguei ontem aqui. O que que tá achando depois de um passeio desse? Maravilhoso. Uma maravilha imperdível. Quem não veio, quem não veio ainda, se puder vir, vai gostar muito. Partimos para o roteiro final. Mais três ilhotas desabitadas. Cidade à vista. Antes do desembarque, outro espetáculo da natureza. O pôr do sol no meio do complexo lagunar emociona a todos. O pôr do sol no meio do douros.